Oi gente, já que eu tô falando da notícia triste, olha essa aqui agora. Duas crianças de 4 e de 5 anos morreram asfixiadas depois que a casa que eles estavam pegou fogo. O incêndio foi registrado ontem na zona rural de Monte Santo de Minas, no sul do estado. Segundo a polícia civil, o pai das crianças teria deixado a casa momentos antes do acidente acontecer. A Sara Milha vai trazer os detalhes dessa história pra gente. Que tristeza, hein? Vamos ver, balança aí. Nesta foto, registrada dentro da casa, dá pra ver o estrago causado pelo incêndio. O imóvel ficou destruído. Móveis, brinquedos e roupas ficaram totalmente carbonizados. Era neste cômodo que estavam duas crianças, Jadson de 5 anos e Jades de 4 anos. Segundo a polícia civil, os dois irmãos dormiam em um quarto da casa que fica na zona rural de Monte Santo de Minas, no sul do estado, quando o pai deles, um homem de 24 anos, teria deixado o imóvel pra ir até um curral que fica na mesma propriedade. O homem foi até lá, numa distância que fica a cerca de 50 metros, quando o incêndio teria começado. As chamas se alastraram rapidamente e ao perceber a fumaça saindo do imóvel, o pai das crianças correu para tentar socorrer os filhos. Ele pulou por uma janela, mas já era tarde. As duas crianças inalaram muita fumaça e não resistiram. Em choque, o pai das crianças chamou a polícia. Ao chegar no local, os militares encontraram o rapaz com várias queimaduras pelo corpo e cortes na mão. Ele contou aos policiais o que tinha acontecido e foi levado para receber atendimento médico. A suspeita, segundo a polícia civil, é que o incêndio tenha começado por causa de um curto circuito em uma tomada da casa. A perícia esteve no local e investiga o caso. A situação do imóvel será avaliada pela defesa civil.